A Bíblia diz, Provérbios 1, 7, que o princípio do temor é a sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Sem sabedoria e sem disciplina não teremos êxito. Eu sou o pastor Wanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida e nesta manhã nós vamos meditar no tema Cultivando o Temor a Deus. Provérbios nos ensina algumas coisas muito interessantes e eu quero trabalhar em cima desse tema, cultivando o temor a Deus, algumas orientações que Salomão nos dá no livro de Provérbios. Uma coisa importante que a gente aprende ao ler Provérbios, Provérbios é o livro da sabedoria. Na prática, Salomão vai nos ensinar e há um ditado popular que diz que conforme envelhecemos, nos tornamos sábios. Mas na verdade, a sabedoria não tem nada a ver com a idade, porque sabedoria é relacionamento com Deus, não se aprende no banco de uma universidade. Experiências profundas com Deus vão te levar a uma transformação de caráter e te tornará uma pessoa enriquecida e conhecida como alguém que teme a Deus. Então, querido, o princípio da sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Hoje em dia, nós vivemos cercados por metodologias, por ferramentas que muitas das vezes nos levam a resultados excepcionais. Mas isso não basta, porque o sistema em que vivemos é um sistema temporal. Este mundo vive mudando a cada dia e numa velocidade horrível, nós não conseguimos dar conta de tanta tecnologia e tanta informação. Esta é a era da informação. Mas o que vai valer a pena, o que vai sustentar você é conhecer a Deus, é o relacionamento com Ele, porque é através do relacionamento com Deus que vamos adquirir sabedoria. Sem temor de Deus, nós vamos decidir algumas vezes de maneira correta no âmbito do nosso coração, da nossa razão. Mas o homem é feito de espírito, homem e corpo. Por isso precisamos de comunhão com Deus. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz, pois vivemos por fé e não pelo que é possível ver. Quantas vezes nós esquecemos de confiar em Deus e vamos na força do nosso braço. E quando as coisas não vão dando certo, nós colocamos a mão na cabeça e lembramos não orei, não busquei a Deus, porque eu não consultei a Deus antes de tomar essa decisão. É muito comum na correria do dia a dia nós esquecermos de Deus porque o temor a Deus está se esfriando, a comunhão com Deus está ficando fraca e aí nós somos sucumbidos, somos engolidos pela tarefa e pela demanda de coisas e entretenimentos que nos chamam a atenção. Paulo, quando vai falar das suas dificuldades e tribulações, ele diz que a tribulação que ele está passando é leve e momentânea comparado ao peso da glória que a ele estava sendo proposta. Quando a gente olha para Hebreus, capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, eu amo esse capítulo, a galeria dos heróis da fé, lá no versículo 11, capítulo 11, versículo 6 e 8, nós lemos, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador de todos que o buscam. Versículo 8, diz que pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu indo para o lugar onde havia de receber sua herança sem saber para onde ia, ele saiu e assim foi. Pela fé, obedecendo a Deus, Abraão desenvolveu o temor a Deus. Por isso, Abraão tomou, a maioria das suas decisões foram decisões sábias. Abraão errou, Salomão errou, mas ao final da vida você percebe que eles terminaram bem. Portanto, não importa como você começa, mas sim como você vai terminar a vida. Considere o temor a Deus como princípio da sabedoria e você terá uma vida certamente mais desejável, mais temente a Deus e com certeza com mais sabedoria. Para concluir, eu quero pensar com você em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias, nos mostrando o caminho do temor a Deus, ele diz que nós devemos crescer no conhecimento a Deus. E ele vai dizer no versículo 6, Oséias 4, 6, O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, sabedoria, conhecimento de Deus. Porque rejeitou conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Dura sentença. Deus não vai ficar dividindo a glória dele com outro Deus, com outra pessoa, com outros valores que nós possuímos. Se Deus não está sendo glorificado na sua vida, pare e pense. Mude a rota. Você abandonou o temor a Deus? Você está vivendo na sua própria sabedoria? Isso é insensatez. Busque viver diante da sabedoria e temor de Deus. E você experimentará algo maravilhoso. Ainda em Oséias, capítulo 6, versículo de 1 a 3, Deus nos faz o convite amoroso, misericordioso, gracioso. Vinde a mim. Vinde e retornemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda será certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Deus abençoe você. Não deixe de buscar o Senhor. Lembre-se que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para desfrutar do conhecimento e do temor a Deus, este é o caminho. Salomão entendeu isso a tempo e corrigiu o foco. Que eu e você façamos isso. Este é o tempo. Esta é a hora. Não deixe para depois. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Deixe orar por você. Querido Deus, eu não sei qual a aflição, qual o problema que meu irmão está atravessando. E se em algum momento ele decidiu na força do braço e agora está colhendo o resultado de uma decisão errada. Eu quero pedir que o Senhor possa encontrá-lo e nesse encontro o Senhor possa mudar a mente e o coração dele. E que arrependido ele volte a temer o Senhor e viver no princípio da sabedoria. Deus, guarde a mente e o coração desses meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Te vejo amanhã. Se Deus assim permitir. Até lá. Forte abraço. Forte abraço.